Estamos com o Sr. Presidente aqui da Câmara de Penedono. Estamos num local onde, exatamente a esta hora, estas ruas já estariam cheias não só de expositores, mas também já de visitantes para a nossa Feira Medieval, correto? É verdade, realmente é verdade e esta citação este ano que vivemos causa-nos esta nostalgia que conseguimos sentir através do silêncio deste nosso granito, nesta praça, neste centro histórico, em que, como disse muito bem, existe já um verdadeiro ruboliço em todo este espaço. Lamentavelmente, o país, o mundo inteiro, atravessa esta situação de pandemia que nos obriga a uma apoderação muito séria, ao hipotocar, efetivamente, de coisas que são de real interesse para os nossos territórios, para territórios do interior de Portugal, mas que é necessário. É necessário, tal e qual como nós temos estas iniciativas, em função da economia local, na dinamização, ao fim e ao cabo, na valorização do poder económico das pessoas, também é pensando nessas mesmas pessoas e na saúde da nossa população que nós, este ano, tivemos que deixar de fazer este invenso de referência do Conselho de Penedono e trazer esta marca de alguma solidão, de alguma nostalgia que hoje este centro histórico nos aparenta nesta abertura que seria de mais uma edição da Feira Medieval. Mas, enfim, a vida é feita destas coisas e temos que encarar tudo isto com muita seriedade, seriedade, verticalidade e com determinação e vontade de arranjarmos aqui forças para o ano fazermos ainda melhor. Este evento é, de facto, aqui um marco, não só para quem vos visita, mas também para toda a população que, no fundo, se envolve, porque aqui vivemos, de facto, o verdadeiro espírito medieval. O envolvimento das pessoas tem sido cada vez maior ao longo dos anos, mas ainda não é aquele que é desejável, porque no dia em que nós o consigamos, e estou certo que caminhamos para isso, nós vamos ter aqui um evento com uma dimensão, já hoje, já hoje o afirmo, talvez o terceiro evento medieval da região norte do país de maior relevo, estabeleçamos as proporcionalidades necessárias para isso, para aquilo que eu digo, mas, de facto, esta importância vai ser muito mais fortalecida no dia em que a nossa população, na totalidade, a nossa comunidade, se envolva verdadeiramente nesta ação, que é uma ação que a Câmara faz um verdadeiro investimento em função das pessoas. O que é que nós teríamos aqui nestes dias? Teríamos aqui aqueles momentos altos do assalto ao castelo, do banquete? Fala-nos aqui um bocadinho sobre esta feira medieval e o que é que a compõe? Sem realmente a feira este ano sair dos moldes em que estava realmente já nos tinha habituado, procuramos sempre que haja inovações anuais relativamente a este evento. E este ano a grande aposta era precisamente focalizarmos a nossa feira na questão do Magriço, do Magriço, esse cavaleiro tão referenciador desta nossa terra, dizia eu, do Magriço e dos 12 de Inglaterra. E depois, no primeiro dia, conforme sabe, eu lembro-me muito rapidamente do programa nosso habitual, que era composto por, nesta abertura, ser o alcaio desta terra, o alcaio do senhor deste castelo, oferecer a todo o seu povo, a todo o borgo, um animal, para que de forma evocativa pudéssemos celebrar mais uma vez a abertura da nossa feira. E depois tínhamos o espetáculo noturno, que na sua essência, o que é senão valorizar, de facto, os nossos cavaleiros, os 12 de Inglaterra, e a viagem que eles fizeram para a Inglaterra. Portanto, seria a recepção aos cavaleiros, depois desse feito heroico, que Luís Vasca Amões eternizou nos Lusíadas, que é retratado no canto sexto, na estrofe de 42 a 69. Compra e troca de produtos, enfim, aquelas lutas, aquelas conflitos, aquelas rixas entre o próprio povo, as lutas dos guerreiros, os combates a piados e a cavalo na nossa liça, localizada aqui à esquerda do centro histórico, para, efetivamente, conforme referenciou, o banquete medieval que o senhor da terra oferecia aos seus convidados, realmente, no átrio dos passos do concelho, seria mais um momento marcante, que é sempre ao longo das edições desta Feira Medieval. Depois, falo no momento do assalto ao castelo, não há espaço, não há espaço neste centro histórico, não há espaço nesta avenida, e por isso mesmo não tínhamos condições algumas, efetivamente, de fazer este evento. E é um momento tão alto, tão alto, tão alto, eu posso lhe dizer que, eu disto da Câmara, cerca de 150 metros do sítio onde estou, eu já demorei, em determinado ano, 20 minutos a fazer estes 150 metros. É muita gente que pente a nós. Apesar de não termos a Feira Medieval este ano, a verdade é que Penedono é um destino turístico por excelência, não só pela sua história, por as suas paisagens de natureza, que convida toda a gente a visitar com toda a segurança. Sim, eu não deixo de, efetivamente, desafiar as pessoas, abrir o concelho a que as pessoas voltem até nós. E temos feito alguma, de procedido de alguma maneira, que, efetivamente, para nos prepararmos para que isso aconteça. E queremos que as pessoas venham até nós, tal qual como vão vir os nossos imigrantes, os nossos conterrâneos que estão espalhados neste país, zonas onde até a situação da pandemia se afirma, se vai afirmando. Mas que queremos, de facto, promover. Aliás, pode ser uma oportunidade, sabe, que este ano a sedução do estrangeiro, digamos que existe nos portugueses, mas não a vão concretizar. Os portugueses não vão pensar no estrangeiro este ano para ir. E então, onde é que vão fazer? O litoral está, digamos que, infectado, se me permitem a expressão, e com todo o respeito, todas as pessoas que habitam o litoral. De maneira que, pode ser, de facto, estes territórios podem ser uns territórios de oportunidade para este ano. Mas, e nós queremos receber as pessoas, mas também queremos que elas sejam conscientes, que evoquem o seu necessário estatuto de cidadania para nos respeitarem. E respeitarem no sentido de que, essencialmente, de todos nós, conjuntamente, unidos, em função disto que realmente nos tem que unir neste momento, arranjámos proteções para que, efetivamente, não sejamos nem divulgadores, propagadores desta doença, digamos assim, nem, efetivamente, receptores deste bichinho tão pequenino, tão oculto, que nos tem atormentado, portanto, ultimamente. Muito obrigada, Sr. Presidente, por nos ter recebido aqui neste local, onde quase nos esquecemos que estamos em 2020, no ano 2020, e em 2021, como é óbvio, esta praça estará cheia para a Feira Medieval. Quero deixar de vos agradecer também esta oportunidade, a vossa disponibilidade, e o facto de eu, enquanto Presidente da Câmara, me procurar apresentar aqui perante vós, confesar convosco, digamos com uma indumentária diferente, uma indumentária à época, que dá muito calor, mas que dá, ou pretendo que, reforçar sempre o espírito, a imagem, a encenação, a recriação, ao fim e ao cabo, a valorização da identidade histórica ou cultural deste meu concelho. Muito obrigada e até 2021, até à feira. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.